Olá, eu sou o Flang, e hoje o nome do Jogar? My name is Captain Reflux E hoje é o jogo do normalzinho, hein? Hoje é o jogo do normalzinho, pá Ahn... O que que falta fazer alguma coisa? Só a Lilith? A Lilith? Só a Lilith falta fazer alguma coisa? Então bora! Bora Lilith! Lilith Delirium, puta que pariu Puta que pariu Lilith Delirium é sacanagem, né mano? É, mas pior que é o único carinha que faltou fazer alguma coisa É claro, liberar o Lost também, cara Puta merda, cara, faltou liberar o The Lost Faltou liberar a merda do The Lost Só que tá foda liberar essa porra Eu nunca pego o trinket que eu preciso pra liberar ele, cara Que bosta, hein, cara? Ai, eu vou reolar Eu vou pegar só pra tirar da rotação, mas eu quero reolar também, hein? Eu com certeza quero reolar esse portal, esse buraco negro Kablowski! Não, não quero respawnar de Lazarus Não quero porque eu quero... Eu preciso ganhar com a Lilith, cara Eu preciso... Rápido Eu vou ter que ganhar do Rush Rush, 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 Rush Eu vou cagar pra Tentadrock e vou tentar reolar, cara Ó, com 3 centavos primeiro Eu vou reolar Não, 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 não Eu quero coisa melhor, cara Sinceramente, eu quero coisa melhor Eu mereço coisa melhor Chave, boa Mas eu quero bombas, hein, jogo? Quero bambino, bambino Nossa, mano, o que item que eu tô procurando? Algum item que tem upgrade de status De algum efeito na minha lágrima Aí ia ser legal, cara Tô procurando algum item assim Em vez de... Tipo, ah, familiarzinho Familiarzinho? Familiarzinho? Pá, boa Deu uns hitzinhos nele ali, bicho Ai! Quase! Boa! Olha, foi like a voz Aí, rapaz, foi like a biz Widow, 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 widow Tchudu, 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 tchudu Tchudu, 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 tchudu Widow, big, fat, bud Widow, widow Toma, rapaz Sai fora Zerro ela Ah, agora sim, hein O que item temos aqui? Vai me dar bombas Ah, hierobombastic Hierofantastic Vamos lá rirrolar aquela merda Agora, eu vou guardar uma bomba Na verdade, eu não vou guardar bomba Eu vou fazer isso aqui, ó Pode ter meio Small Rock aqui, né? É Deu payout de bombas aqui, pelo menos Keblawski Anemic, não Mongo Baby é bom, cara Pior que o Mongo Baby é bom Ele... Ele é um bom bebê, cara Bom bebezinho Bom bebezinho Oh Oh Dá me dar carta pra mim, vai Vai, eu sou safado Dá carta pra mim, vai Oh, anex cookbooks Muito bom Por quê? Porque além de eu ter que escudir aquela Tem Ted Rock Tem Ted Rock Uh, uh Garoto Além de eu já pego um livro pra transformação de Bookworm, cara Ó, ótimo Ótimo, garoto Cara, muito bom, cara That's pretty good Eu não vou gastar minha chave não, cara Bora Cara, muito bom, cara Mano, eu consegui muitas coisas nesse andar Por explorar e fazer tudo Aqui é a sala secreta Certão, zerado Oh, dinheiro suficiente Principal na arcade no próximo andar Isso é uma boa coisa Bora Próximo Andar Let's go Eu não tenho culpa de explorar quietinho Não, não ficou bom Não ficou bom mesmo, cara Bora Basement 2 Muito bom, cara O Mongo Baby é legalzinho mesmo Porque ele dá Ele pega o efeito de outro bebezinho Então ele pode ser muito bom E ele tem um daninho razoável, cara Ele tem um daninho razoável, esse Mongo Baby Então ele é um bebezinho legalzinho Legalzinho, legalzinho Merda Isso Vamos pegar aqui Vamos pegar Vamos ir pra cá Bicho Uh, mosquinha feita puta Mosquinha feita puta Pra cá Opa, um arcade, garoto Agora eu gostei, cara Como que você spawna um arcade? Você pega Quando você tem Você precisa ter no mínimo 5 centavos Em andar ímpar Aí você aumenta a sua chance de spawnar um arcade no próximo andar, cara Pena Que é um arcade de cama Que tem uma cama no arcade Então ele é meio inútil pra mim No momento, sabe? Então ele foi um arcade bosta pra mim, mas É Não tinha como eu saber, né, cara? Não tinha como eu saber Não tem como você alterar o conteúdo do arcade Eu acho que não Eu acho que não tem como Seria até meio estranho Você poder alterar o conteúdo do arcade Sabe? Então vamos pra cá Bora, boss Bora, boss, rapaz Bora, boss Monstro É, o da hora da Ai, merda O da hora da Lilith É você Você ter bastante familiares Pra você dobrar, cara Porque aí fica uma maravilha Tem dois mongobabies e dois íncabos Atirando no mon... Do monstro Do monstro Boa, garoto Uh! Range up Inútil E Krampus É, eu posso fazer pacto com anjo Nessa run, cara Porque o Krampus eu não vou Quando você ganha do Krampus É, eu... A não ser que você pague Corações vermelhos no pacto Você não fica com precedente De pacto com capeta Então eu posso ter tanto pacto com capeta Quanto com anjo No futuro É, então Tipo, eu peguei o... O... Eu peguei o... Carvãozinho do Krampus Mas isso não... Não me impede de ter pacto com anjo No futuro Porque eu não paguei Corações vermelhos no pacto Sabe? É isso que... Oh, oh... Não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Bora pra cima Pra esquerda Esquerda Vou ver Hum, cocôzinhos Cocôzinhos Trocinhos Toma O bom que o Lamp of Coal Quanto mais tempo o meu tiro fica na tela Mais... É, quanto mais longe de mim ele fica Mais ele dá dano Ele aumenta um pouquinho o dano Não é aquela coisa que você fala Nossa Que dano impressionante Mas é um daninho legal Opa Lágrimas penetrantes Ótimo Eu adoro Agora minhas lágrimas penetram os inimigos Agora tá com os doretinhos pretos na galera É só o doretinho preto Aqui ó Piu, 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 piu E pior que é bom, cara É ótimo lágrimas penetrantes Porque aí Eu... É tipo Inimigos alinhados Essas coisas Eu passo a lambida em todo mundo, bichão Aqui ó Ótimo Ótimo mesmo garoto Opa É, nada de bom Bora próximo Na verdade Antes de ir pro próximo andar Eu vou entrar no Shop Por quê? Eu tô com vontade Não, é porque eu tenho 3 bombas E vai que Vai que tem algum item legal no Shop Né? Vai que Vai que tem there options no Shop Né, velho Vai que tem there options no shop. E vai que eu não vou conseguir comprar. Não, vou sim, vou sim. Vou sim! Puta, eu preciso de 3 centavos aqui, velho. Boa, obrigado. Vai que tem there are options no shop, cara. There are options? É muito foda, bicho! O que que ele faz? Em vez de ter um item no... Um item só no boss, você vai ter uma escolha entre dois itens. Então você vai poder escolher um dos dois itens. Então, pô, isso vai me ajudar bastante. Porque é escolha, né, cara? Em vez de eu escolher um item merda, eu escolho o item melhor, sabe? Então, tá aberto o pacto, mas próximo, andar! Bora! Bora que eu preciso ir pro rush, hein, cara? Então, eu preciso chegar no rush em 30 minutos. Ah, vamos pra cima aqui. Opa! Mano, caramba, o tiro dele foi muito certinho em mim, cara. Foi muito certinho em mim. Sai fora, Zé Roel. Sai fora, Zé Carnecia. Ah, bicho, ah, 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 oi, 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 oi. Ou, boa! Bora, Zé Roel. Boa, rapaz! Ô meu rapaz! É um andar XL? Porque parece. Não, não é. É só um andar meio... Ai, eu queria explodir todo mundo com... Mas foi bom, foi bom, foi bom. Pelo menos explodiu o Gordão. O Gordão, Gordão. Pra cá! Uh! Ai, de vez de atiraria, cara Caramba, me acertou, bicho Porra Ai, ai, ai Nossa, eu fui coçar a mão, eu quase tomei Esse daqui é speed mais range Então Não tem muito o que falar sobre esse item, né, cara Speed mais range Ele pode me ajudar a pegar a transformação de quorm Mas, tirando isso Ele é bem nutiozinho, sabe Porque é só speed mais range É uma coisa bem São status bem Que podem ser negados um pouquinho no jogo Sabe, porque Você não precisa disso É, você não precisa de verdade disso, sabe Pá Não, você precisa quando você tem muito pouco Mas, quando você tá normal Você não precisa disso, sabe Ou se eu pudesse voar Se eu pudesse voar, cara Puta merda, hein Eu seria o super-homem? Não Se eu pudesse voar aqui no jogo Eu quero acessar o shopping Eu quero acessar o shopping Pra aumentar minha chance de pacto Oh, mas tem Ted Rock aqui Kablowski Ótimo garoto Agora eu não tenho como acessar o shopping Porque eu preciso de bombas Porque eu preciso de bombas Porque eu quero explodir o... Eu quero explodir o bebezinho do shopping O... A estátua do grid, quer dizer A estátua do grid no shopping Quando vocês... Opa, agora faça Porque aumenta as suas chances de pacto, cara Então é... É uma boa coisa, né Pra se fazer Qualquer chancezinha de pacto É... Já ajuda demais, né, cara Já ajuda muito Tá Toma Toma Boa É aqui a sala secreta, mano Trinket Smelter Eu adoro esse item Mas eu não vou pegar, não Não vou pegar, não, cara Eu... Meu Deus Eu adoro esse item Cara, a sala super secreta É aqui, bicho É aqui mesmo É, não Cara, eu senti na pele Essa sala secreta assim dali, cara Filho da puta Filho da mãe Filho da mãe Tchuruchu É o filho da mãe Putinha Putinha Isso Quebra essa porra Ah, tá Agora vem Posta aqui o baúzinho Que eu já gastei todas as minhas bombas Opa Garoto Muito bom, hein Muito bom O foda é que eu apai Que não me condenado Aqui nessa bosta, né Bora, boss Bora, boss Bora, boss Que eu não posso ficar enrolando muito E eu consegui acessar a sala super secreta É uma boa coisa Bora Dark one Bom da Lilith, cara É que Bosses assim Ela atira de letra, cara Porque ela fica muito mais forte Quando ela ativa esse Box of Friends Então Pô, bosses são Opa Opa Cara, eu não decidi ainda qual item que eu vou pegar Não decidi ainda mesmo Mano, a transformação de spam tá logo ali, né, cara Poverdade Bombas Bomba troll Bad trip Horrível Speed down Horrível também E É Cara, eu acho que eu vou pegar Sintoil Porque a transformação de bookworm tá logo A transformação de spam tá logo ali Próximo andar É A transformação de spam tá logo ali, cara E daqui a pouco eu consigo mais tears Essas coisas E E o dano E o dano é legal, cara O dano é legal Sim, porque eu A transformação de spam Ela te dá dois de dano É Dois de dano Assim, ó Papum Então, tipo Mais uma seringuinha, cara Uma seringuinha a mais Eu consigo Transformação Eu tô com o Trinket Que transforma bombas trolls em Em Bombas normais, cara É muito bom É o pavio Ai É a tesourinha que corta o pavio Da bomba Tá Até o nome do item é Fuse cutter Que é o cortador de De Cortador Ai Cortador de fuz Não, é fusível É É outra palavra, cara É outra palavra É o É outra palavra, cara Não é fusível É fios É Aquele Aquele bagulho que explode da bomba Sabe? O pavio Isso Cortador de pavio Isso Lembrei, lembrei É fios cutter Cortador de pavio O nome de Sita Ah Opa Bombas, bombas, bombas Vai explodir aqui Kudelski Droga Eu queria que desse um pouquinho de dinheiro Eu vou entrar aqui Vai Se foda Se foda É Pagou por eu ter entrado aqui, cara Deu um coração negro inteiro Então Tipo Ficou elas por elas Basicamente Ai Bora pra derecha Bora pra derecha Bora pra derecha Pra baixo Pra baixo Opa Eu preciso de um pouquinho mais Agora eu preciso de cheers, hein, jogo Bora Vai dar cheers pra mim, velho Vai, ô, seu safado Ah, boa Explodi o portal Ótimo Toma Boa E bom da Lilith Que ela tem o Camping Conception Depois de eu tomar Não sei quanto de dano Eu spawno Um familiar, cara É ótimo isso Range Down Eu já tenho muitos Range Ups Pra me preocupar Com Range Down Agora, cara Mas nunca é legal, né, cara Nunca é legal Se pegar alguma coisa Down Nunca é legal mesmo, cara Sempre Up Que é o legal Tipo aquele filme lá Up As aventuras da Disney Lá Do velhinho lá Do velhinho da Disney lá Balls of Steel Ótimo Puberdade Legal Puberdade Depois de três puberdades Se eu não me engano É Você transforma em adulto Em adulto Você ganha um HP a mais Só isso Mas é É bom, cara Pode te salvar o rabo Essa transformação, cara Um HP Up Às vezes pode Pode te pagar um pacto Que você não conseguiria pagar Sabe Quase Pra cá temos Opa Sala de item Bichão Meu Magic Não, eu só tenho uma bomba, cara Não vou Não vou ficar abusando assim Usando bombas Pra todo lado, não Pronto Meu Doritinho Pegou a galera Oh, God's Flash É um item meio merda Mas É É um item meio merda, cara Porque O que ele faz? De vez em quando Suas lágrimas podem Diminuir o carinha Aí você pode atropelar ele Mas, né Não é uma boa coisa, cara Porque se ele for campeão Ele pode te foder o botão Até rimou, cara Se ele for campeão Ele pode te foder o botão Hive Mind Hive Mind Hive Mind, bichão É Hive Mind Oh, cuidado Hive Mind, rapaz Se eu virar Gump Stain Oh, matador Que heróis Boa Toma Toma Zé, Ruela Eu preciso acelerar, hein, cara A Boss Rush Eu não vou conseguir fazer mesmo Mas Ah, vou pegar a seringa, cara Vou pegar a seringa Aê, spam, rapaz Olha só Telepio 2000 Não, obrigado Cara, eu vou acreditar No poder do Gump Bora Peguei spam Peguei Hive Mind, quer dizer Bora Próximo Andar, garoto Bora Agora, com a transformação de spam Eu tô com 8 de dano Foi legal, cara Foi uma boa transformação Curse of the Lost Que merda Odeio essa curse De verdade mesmo Eu fico perdido muito fácil, cara Então Eu uso muito mapa Pra me localizar no jogo Então é uma curse merda Pra mim Ah, eu vou querer abrir com certeza Ahn Não é uma boa coisa Não é uma boa coisa você abrir sem a carguinha É Toma Toma Toma, Zé Ruela É, já explorei tudo aqui Aqui é a sala secreta Não Ah, era uma sala pequena aqui Não era? Não, era uma sala que não tem como ser Ahn Eu que mosquei mesmo Eu mosquei Agora Erro meu Erro meu Nossa Uma bomba por uma bomba Por uma chave por uma chave Que bosta Que bosta mesmo, hein Jogo Porra Não faça mais isso não, hein Jogo Porra Senão você tá de sacanagem com a minha cara, bichão O bom de ter lágrimas que penetram É pra matar esses inimigos, cara É uma maravilha Eles só podem ser atacados pelas costas E as lágrimas que penetram passam por eles Então Você não precisa se preocupar com isso É muito bom Oh Oh Boa Boa Só falta os Ai, morreu E todo mundo morreu Eu vou entrar Pá Oh Eu vou tirar da rotação, cara Esse item É Ele me Oh, merda Oh, bosta Tirei da rotação ele Então Duas Bom Não, não vou pegar, não Merda Desgracinho Achei que eu ia conseguir passar rápido Aparentemente ele falou Hoje não Hoje não Hoje não Ele só deu Mano, para de apanhar Para de apanhar Chega Chega Eu consegui apanhar de novo nessa sala, bicho Para Para de apanhar, rapaz De tomar dano idiota Eu tô fazendo merda Eu vou acabar rodando aqui Eu vou me foder Pá Toma Para cá temos Um Socorro Filho da Puta Ah Spawnou o Demon Baby Por eu ter apanhado pra caramba Por eu ter apanhado que nem um desgraçado Mas é O Demon Baby É um item legal, cara É um item bem legalzinho É um familiar legal Ainda mais que eu não dobrar ele, né, cara Oh, merda O boss é aqui Ai, eu não peguei minha sala de item Eu não peguei minha sala de item Nem o shopping desse andar, cara Temperance Give us your blood É Vai que eu consigo Eu consigo spawnar mais outro bebezinho, né Vai que eu É Boss Rush já era, cara Eu não vou conseguir fazer o próximo andar em 3 minutos Então Merda Eu vou levar esse daqui por enquanto Porque aí eu vou Eu vou ter que passar por ali mesmo, sabe Pra voltar pro boss Então É uma boa coisa Assim eu pego todos os Os Como é que é o nome? Pego todos os dinheirinhos Uma bomba só que eu tenho, cara Ai, merda Mano Eu vou querer com certeza Comprar aquelas porcarias Vou querer com certeza Então Donate Machin É O Como é que é o nome? O Donate Machin É, Donate Machin mesmo Vai sofrer na minha mão, cara E por que que ela vai sofrer? Porque eu sei que tem um Eu sei que tem uma sala Que tem várias bombas ali Pra eu pegar Ah, legal Little Gary É Vamos fazer essa jogada então Bora Quase Quase Zerro ela Pá Boa É que isso Garoto Opa Pá Mais dinheirinho, cara A Ivy Bag é legal É aquela só secreta? No Então não faço ideia onde fica não, bichão Pronto Pronto, garota Agora você foi beitado, hein, bichão Agora você foi beitadinho Ahn Só o super secreto é aqui, né? É Tava sentindo que era aqui Tava sentindo que era aqui Agora Desculpa, Donate Machin Mas Eu já topei você Então eu não preciso de mais nada de você É só Só um empréstimo Vai, Donate Machin Vai Não fica jateado, não Fica jateado, não Vai, vai, ó Agora Vou fazer o seguinte Eu vou pegar isso daqui Pê Ótimo Ótimo Só um pouquinho Ótimo Paralisia Agora Pá Damage Up Cara, eu acho que eu vou comprar mais um Damage Up Eu não vou conseguir Eu não vou Ou Talvez eu consiga Talvez eu consiga Talvez eu não consiga Talvez eu não consiga Mas eu vou conseguir sim Eu vou conseguir sim Vai Pronto Pronto, pronto, pronto Mais um Champion Belt É Foi um daninho meio merda Mas Tamo aí, né Tamo aí Tamo aí pra pegar coisa merda mesmo Tamo aí pra pegar coisa merda mesmo Se fosse pra pegar coisa boa Nós não tava aí Bora Adversário É o bom, ó Ó Dois Demon Babies Dois Little Gurdies Dois Mongo Babies Tá ficando legal, caramba Tô Tô ficando com bastante Bastante familiares aqui No bagulho Hoje não, hein Hoje não A escolha é um HP Up Eu vou deixar aqui pra depois Porque Mano Eu vou comprar esse daqui só Porque Book Warp tá logo ali, né, cara Transformação de Book Warp tá logo ali O outro só vai me dar Speed Então eu vou pegar HP Próximo andar Bora O outro só ia me dar Speed mesmo Speed mais Size Down Então não ia fazer diferença nenhuma Sinceramente Não ia fazer diferença, cara De verdade Eu vou até acessar aqui Porque eu tô com vontade As Pilos é One Makes Small E Remington Insist É Eu também não cu Entrando nessa porra Só de leve, sabe Só um pouquinho Só do meio Pra trás Só também do cu Do meio Pra trás Aqui, velho Parabéns Continue apanhando Desse jeito Nossa, mano Eu tô apanhando demais Filho da puta Vai tomar no cu Eu tô apanhando Que nem um desgraçado Eu vou morrer Vou Eu consegui outro Inca, bus Eu consegui Outro incubão Tenho dois incubus Na sua cara Não Nossa, mano Eu tenho dois incubus Cara Dois incubus Muito bom, garoto Muito bom, garoto Muito bom Muito bom mesmo, cara O O Gaming Conception Deu muito bom, hein, cara Deu muito bom mesmo Spawnou primeiro o Demon Baby Depois outro incubus Perfeito Perfeito, garoto Só dobrou Só dobrou meu DPS, né, cara Só super secretas É, só secreta Isso Isso Garota Bosta Eu ia explodir do outro lado Mas Agora já foi, né Agora já foi Não chore sobre o leite derramado Toma Toma Boa Aqui temos É, então, né Então Eu vou comprar bomba Hierobombastig Hierobandastig Bora Bora Para o próximo andar Tchurururu Tchurururu Opa Não Não, obrigado Caramba Limpei essa sala Instantaneamente, bichão Porra Tudo isso Oh Oh Hey Oh Let's go Toma na sua cara Ai Cuidado Aqui tem Joker Cards Against Humanity Cara, tem uma sala muito grande ali Eu vou naquela sala muito grande E vai ser muito legal, hein Vai ser muito bom, rapaz Tem outra sala grande aqui Não preciso voltar tudo, não Apesar que aquela sala grande Pode ter minha sala de item, cara Eu provavelmente vou ter que voltar Não, essa sala grande aqui tem muito buraco Tem muito buraco Então não vai ser legal, não Eu vou esperar para andar uma sala grande Que não tenha tantos buracos assim Perfeito É, aqui é o caminho para o boss Bosta É, aí, ó Bora Necrópolis 2 Necrópolis 2 É o andar da mãe já É o andar da mamãe Da mamãe Então não vai direto Então não vai direto Esse espeto já tinha baixado Então eu não ia apanhar de qualquer jeito Bora naquela sala grandona Porque tem minha sala de item Ah, essa sala também tem vários buracos Mas essa sala é bem mais Bem mais foda de Bem mais Bem mais propícia para o Cards Against Humanity Do que a outra, cara Vou ter certeza disso Cards Against Humanity Droga, eu usei meu item Eu usei meu item Merda Cards Against Humanity Vamos pegar um dinheirão então Vamos pegar um dinheirão então Corações espirituais Petified Poop Por favor, jogo Bora Cocôzinho petrificado, hein Cocôzinho petrificado Eu acredito Nunca duvidei, hein, jogo Cocôzinho petrificado, hein, joguinho Opa, luck up Luck up é importante Luck up é importante, hein Vamos quebrar tudo Mano, eu preciso acelerar Mano, eu tô com 24 minutos, velho Acelera Eu preciso chegar no rush É, não Tô moscando aqui Estourando cocô Porra Tô estourando cocô aqui Tô moscando Mano, com certeza eu vou reolar Com certeza eu vou reolar Black Card, reola Infinity Oh Não Forgune me now Não Porra Esse item é muito merda E deu efeito de Não sei Não sei Ai, bosta Ai, cocô Ai, merda Ai, cuzão Isso quebra aqui uma linha Porque eu tenho que ir rápido, cara Não posso ficar Obrigado, jogo Não posso ficar moscando aqui não, bicho Não posso ficar moscando Cara, tinha algum item que eu queria no shopping Não tinha? Eu vou explorar rapidinho Vai, vai, vai Bora, bora, bora Let's go Let's go Eu vou comprar só de sacanagem Vou botar na sua garagem Chariot Pode ser bom Pode ser uma boa carta Foda que eu não vou ter Eu não Ah, mano Eu vou ter 5 minutos pra 2 andares Mano, bora Acelera, rapaz Acelera, bichão Alguma coisa Show of Clubs Boa Boa, boa, boa coisa Vai Estoura aqui Estoura aqui, vai Rápido Ai, droga Eu queria um coraçãozinho negro De olhos vermelhos Ai, meu Deus Tá ficando foda Bora, bora, mamãe querida Meu coração por te bate Como caroço de abacate Como sinos de chocolate Como bombom que bate Tá Boa Regaçou E bagaçou Bagaçou Ótimo Pegar esse daqui Pra cá Counter from below Com certeza Próximo andar Bora Rápido Acelera Acelera Acelera, rapaz Ahn Ultero 1 Pra cá Não Aparentemente não é aqui Não apanha Por favor Vai Chega de tomar dano de ó Duas bombas Ótimo Ótimo Nem deixou ele spawnar Ótimo também Pronto Vem pra cá Vem pra cá Opa Duas metadinhas de coração Perfeito O bom É que agora Como eu não tenho HP Eu Quando eu apanhar Eu vou Ai, cara Ai, eu quero Vai Ai, eu quero Vai Seca o pênis, garoto Seca o pênis, bichão Hadouken Shoryuken Boa Já era, já era, bichão Já era Minhas lágrimas penetram Na sua carne Então toma Pra cá temos Oh shit Oh shit Ai, me dá alguma coisa boa Vai Joker Yes Yes O primeiro pacto que eu não tiver Eu vou usar Joker E aqui é a sala secreta Acertou, miserável Boa, garoto Eu queria um estinceio aqui Mas dá nada Vai Acelera Mano Mano Eu tenho três minutos Pra fazer dois andares Cara Eu não vou conseguir Mano Eu não tenho o que conseguir Cara Foda que eu não tenho bombas Pra bombardear as salas Cara Meu Deus Ai, eu não tenho tanto TPS Bicho Eu não tenho tanto TPS Bichão Merda, cara Bora Bora Mano Cara, vai dar Nossa Meu tempo tá muito em cima Cara Meu tempo tá muito em cima Bichão Tá muito em cima do tempo Cara Por favor, vai Sai, mano Mata essa porra Mano Meu tempo tá muito em cima E aqui é a sala super secreta Ai Ai, meu Deus Bora, zerruela Abre Vamos Puta que pariu, velho Puta que pariu Esse bicho tem que dar puta Mano Esse bicho tá de sacanagem comigo Só pode Ai, meu Deus Bora O erro é BRBR Bora, bora, bora Conquest Conquest Ótimo Puta Ai, mano Vamos Vamonos Eu vou pegar HP Up E Joker Joker na sua boca Delicioso de beijar Ô, louco Ô, louco Peguei tudo Próximo andar Bora Let's go, porra Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que temos aqui? Rápido Não Pra cá Não Não Yes Yes No Yes Pretty fly for a white guy Ahn, boa Cara, eu tenho que chegar muito rápido, velho Eu tenho que chegar muito rápido, velho Muito rápido mesmo, bichão Pra cá Ô, eu acho que aqui é o caminho certo, pelo menos, cara Ô, a cauda do Gup, garoto Perfeito Perfeito Tá Não Yes Não Toma Toma Vai, morre Isso Quando eu falar morre, você tem que morrer, bichão Ai, eu apanhei Isso doeu Ai I can't see Forever Ô, eu quase morri, cara Mano, eu tô à beira da morte Agora que eu percebi isso Pega aqui Ai Abre aqui Ô, caralho Mano Você pode aqui, rapidão, vai Você pode aqui também, vai Eu deveria ter brincado com esse bicho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai rápido, bichão Vamos Vamos, nós Vamos, nós Mano Tem alguns segundos, bicho Tem alguns segundos, bicho Mano, pra cá Pronto Bora Mano, tem alguns segundos pra Ai, bora Vai dar tempo, vai dar tempo Ai, meu Deus Mano 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 Ah 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 It lives It kills me Ah Não Não, cara Não Ai, pior que eu Ah, mano Pior que ia dar tempo, cara Mas bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa um like Comente E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Tchau